Esta médica que prefere manter o anonimato ainda relembra os minutos de pânico que sofreu na porta de casa. Eu ia deixar um pão para minha mãe, eu passei no Carrefour da Rua Paraíba e fui deixar um pão para minha mãe. Então eu abri meu carro, tanquei o carro e fui entrando porque eu tenho a chave da casa. Quando eu estou abrindo o portão, aquela pessoa passa e eu olho. Quando eu olhei, aí ele já veio com a arma e botou a arma na minha barriga e disse, cadê a chave do carro? Aí eu disse, tá aqui, pode levar, pode levar. Aí ele voltou, chamou o outro cara e depois voltou, botou a arma na minha cara e disse assim, a bolsa está lá, o celular está lá. Eu disse, tá, leve tudo, leve tudo, eu quero ver minha mãe. Foi assim que aconteceu. Depois de tomar de assalto o carro da vítima, os criminosos praticaram diversos arrastões, principalmente pela zona norte de Manaus. Foi quando eles foram localizados já na Avenida Torquato, Tapajós. Iniciou-se uma perseguição pelos policiais militares, que terminou justamente aqui nesse trecho. Na Avenida Constantino Nery, já na zona sul, onde os bandidos trocaram tiros com os PMs e perderam o controle do veículo em alta velocidade. Acabaram colidindo aqui com a fachada desta autoescola. Um dos criminosos acabou baleado. O suspeito deu entrada em estado grave nesta unidade hospitalar da zona centro-sul de Manaus. Ele foi baleado no rosto durante o confronto. As marcas de tiros também ficaram no veículo roubado da profissional de saúde. Eu nunca pensei que fosse passar por isso. Normalmente eu tenho muito cuidado, mas assim, até quem tem cuidado está correndo risco. Infelizmente esses bandidos não têm amor à vida, eles poderiam ter feito algo pior comigo. Poderia ter entrado na casa da minha mãe, uma pessoa de idade, de 87 anos. Isso iria trazer mais problemas. Foi tudo que apontou a arma na cara da mulher. Já foi preso antes. O que você tem a falar da sua defesa? E a partir de agora, como é que vai ser? E teu comparsa? Levou a pior, né? Ele vai conversar com o imediato. O que tu tem para falar para tua mãe, para os teus pais que não te assistiram agora? E agora, como é que fica aí? A casa caiu, hein, carota? Não tem nada para falar, não? Fala alguma coisa agora, não é valentão, pô, entendeu? O comparsa do criminoso foi levado à delegacia sem qualquer ferimento, seja do tiroteio ou mesmo do acidente de trânsito. Vários pertences de vítimas de assalto foram recuperados. O suspeito foi autuado em flagrante por roubo majorado. Até o término desta reportagem, o comparsa dele permanecia internado.